Mas foi muito boa a pergunta, viu? Vamos lá, então. Essa questão que você falou, eu acho que é muito interessante que as pessoas, às vezes, não têm experiências fora do corpo e elas escutam, por exemplo, seus relatos, relatos de outras pessoas, elas glamourizam algumas coisas, elas idealizam que a experiência do corpo vai ser sempre num aspecto angelical, num aspecto de um paraíso, e a realidade é um pouco diferente, né? Você estava falando outro dia sobre o trabalho dos Exus e eu achei bem interessante nesse sentido da saída do corpo que comigo eles estão muito presentes sempre. É uma das entidades que estão mais perto ali quando acontece comigo. E aí não é nada glamourizado, o negócio é um trabalho sério, mas tem uma neutralidade, mas é punk, bem punk às vezes, né? É porque os caras em linha de frente é que nem a polícia. Eles têm que manter uma... Se você parar para pensar, se você olha policial, ele tem que manter uma aparência intimidadora. Ele tem um controle da situação através do poder, da intimidação, ele transfere medo. Então, a figura do Exu, ele está... Na verdade, Exu é só um nome, são guardiões. Exu não pertence a um bando, não pertence ao candomblé, não pertence a lugar nenhum. São seres em linha de frente, que sempre existiram, desde que o homem está aqui, existem os seres que precisam pegar, que precisam ir na frente para fazerem pesa mais forte, a parte de linha de frente. Tem uma lógica nesse processo de linha de frente. Em alguns lugares, passaram a estudar mais eles, passaram a dar mais ênfase a eles. Mas eles existem em todos. No espiritismo, por exemplo, não é falado, mas antes de uma equipe espiritual chegar, ou junto com ela, ali dentro tem os guardiões. Quando não é um caboclo, quando não é um preto velho, quando não é um cara ali em linha de frente, quando não é um espírito mesmo de um nível, até sem nenhuma forma, mas em um nível mais denso, que é o cara que vai na frente para fazer a limpeza da equipe. Quando esse espírito espiritual se desloca pelo astral inferior, tem sempre os protetores ao redor, os caras protegendo. Aqueles caras também podem ser chamados de Exu, que é só um título, mas são os guardiões, são os caras que estão protegendo. Eles estão muito presentes o tempo inteiro perto da gente. O projetor, às vezes, nem se torna. Eu vejo assim rapidamente, porque é o cara que vai buscar o espírito, que quando você chega, ele já está pronto para um amparo. Às vezes você está fora do cofre, vai fazer um amparo rápido, uma assistência extrafísica. Ele já pegou. Algumas vezes eu fui buscar o espírito na fonte, normalmente quem pega é o guardião. Ele vai lá, já pegou, já deixou no meio do caminho para você. Aí chega você e o mentor, que está em um nível um pouco mais sutil, o mentor, e faz o trabalho que antes esse cara já fez. Por que ele não consegue terminar o trabalho inteiro? Às vezes consegue. Ele sempre leva para um ponto de apoio. O fundamento dele é como se fosse o SAMU. O Exu é o SAMU. É o cara que dá o primeiro socorro, que vai buscar o cara deitado, ensanguentado ali no meio. Ele pega e leva para o pronto-socorro, para a UPA. Ele não pode fazer mais nada, porque o trabalho dele é aquele. Aí tem o médico, aí tem os técnicos que vão fazer um trabalho mais profundo, para tirar ele daquela situação e levar para uma situação de melhor calma. Então, é o trabalho absolutamente necessário. E até um termo que você falou, lembrei, que Exu no terreiro é rei, mas na encruz ele é doutor. Exato. É justamente nisso, né? Exatamente. Como você falou assim, o cara do SAMU é a mesma coisa. Na hora que chega o SAMU, pelo amor de Deus, chegaram, graças a Deus, que você chegou. Graças a Deus. Então, na hora que você está deitado ali, na hora mais urgente, quem chega é você. Quem dá o primeiro socorro, é ver quem salva a vida do cara ali, quem vai na frente são eles. E às vezes as pessoas ficam um pouco impressionadas, porque o trabalho do Exu, ele é um trabalho muito firme. Ele não chega e fala, por favor, meu querido, venha comigo, por gentileza. Ele precisa ser um cara que impõe respeito ali. Imagine, por exemplo, o SAMU, muitas vezes, tem que entrar em alguns lugares com a polícia. Porque eles não podem. O Exu, ele consegue ser duas coisas. Então, existem lugares em que ele tem que entrar, ameaçar de forma, ameaçar. Então, ele tem que entrar lá, e os espíritos que estão ali têm que sair correndo, porque chegou o cara, não tem o que fazer. Vai pegar e acabou. Então, é o cara que, às vezes... Então, por isso que tem Exu, que tem uma forma assustadora. E é proposital. Por exemplo, o cara anda no meio do cemitério, com os seres cadavéricos. Não se entende outra coisa que não. Então, existem os Exus que mantêm a aparência cadavérica. Ele tem essa aparência, porque é ele que vai dentro do caixão pegar o cara lá dentro, às vezes, que está apodrecendo com o corpo e tira. E não se entende dentro de um lugar daquele, os espíritos que estão ali dentro, não respeitam outra coisa que não seja a linha de frente. É um processo mesmo de temor. Então, é daí que vem a não compreensão, às vezes, e a ligação desses seres com coisas ruins, que não têm a ver com isso. Existe, sim, no astral, existem espíritos que se dizem Exus, que não são. Você fala, tem linha de face, mas, normalmente, são seres que estão trabalhando para movimentar o astral de alguma forma. Eles limpam a região mais pesada do astral. Como eu, com o exemplo, falei, do cara que tira o corpo do motociclista que caiu, é o Samu, que está sangrando no chão ali. Ele que tira. É necessário que existam essas pessoas, esses seres. E depende do trabalho também nessa aula, porque, às vezes, você pode ver Exus das mais diversas roupagens. Já vi um, inclusive, um que acompanha, às vezes, o meu trabalho, com turbante, pedra, diametista. Exato. Já vi de branco, mas já vi de cartola, já vi de apresentação como caveira, que tem os caveiras. Depende da situação. Tem Exus, a todas as linhas. O Espiritismo tem a linha Rosa Cruz, tem Exus, tem o Guardião, tem a linha de frente. Aí, claro, que ele vai se apresentar com os conhecimentos e as informações daquilo. Os caboclos são linhas de frente, os pretos velhos são linhas de frente, os marinheiros são linhas de frente. Por exemplo, tem cara... É uma infinidade de tipos diferentes. São um monte. Então, é simplesmente um trabalho que tem que ser feito. Como tem uma infinidade de linhas que fazem um trabalho específico, provavelmente lá na China ou lá no Japão você vai ter os guardiões com aparência específica. Talvez não apareça de um samurai, não sei. Pode ser. Que vai fazer o trabalho e serão chamados assim... Também são intitulados Exus pela gente. É, isso mesmo. Porque esse Exu que eu comentei, ele plasma em uma roupagem otomana, mas com aquela imponência, com as características do Exu. O olho, às vezes, muda e tal, mas tem uma forma de ametista ali que traz ali uma segurança. São extremamente inteligentes. É médico. Exu que é médico. O cara conhece profundamente a parte física, astral, energética do processo. Então, inclusive, tem uma linha de Exu, que eu até falei sobre isso, que são altamente conhecedores de todos... Sabem mais do que os médicos. Então, você pensa, cara, não, cara, não. E é o cara que abre espaço. Na hora que chega, ele é o cara que abre espaço. Então, são extremamente inteligentes também. Muito necessário. E você também pontuou o negócio deles não pertencerem a nenhuma religião. E é o fato. É que, às vezes, o que acontece? O que eu vejo é o seguinte. Eles trabalham na banda. Eles trabalham em determinadas linhas. Mas não são da. Eu acho até que alguns seguem, por exemplo, só o específico trabalho. Até porque é muito trabalho. Então, eles seguem. Mas o que eu falo é que, quando eu disse que não pertence, é que o nome Exu, o guardião, ele não é específico de nenhum lugar. Tem de todos os lugares. Agora, você tem Exus que trabalham especificamente para determinadas linhas. Eles só fazem ali. Mas não quer dizer que, no futuro, eles não possam mudar. Como acontece, por exemplo, um dos amigos espirituais que vai trabalhar com a gente, que era o seu Pena Branca, que é da linha dos Pena Brancas, inclusive era do Candomblé, nem da Umbanda, Candomblé. Ele também, ele já mudou, ele continua trabalhando, porque continua ajudando a equipe espiritual de índios que estão lá. Mas ele também trabalha com cristal. Ele já deu uma modificada nas ações dele. Então, os espíritos, eles também se alteram, assim como a gente também, o tempo inteiro. O cara se apresenta como... Às vezes o cara... Eu já vi isso, né? O cara se apresenta, a entidade se apresenta como caboclo em uma gira e na outra como Exu. Exato. O cara vira ali. Muitos espíritos apresentam som como caboclo na Umbanda e como mentor no espiritismo, por exemplo. Doutor, doutor... Chegar lá, ele é caboclo. Assim, pô... Ele teve as duas encarnações, às vezes, voltadas a isso. Ele assume de determinada forma para só fazer o trabalho que precisa ser feito. Lembre-se, pessoal, de deixar o teu like aqui, se você está aqui, de se inscrever. Inscreva-se nesse canal e todos os vídeos estarão sempre na descrição. Os vídeos completos dos episódios sempre estarão na descrição.